E as taxas de ocupação dos voos domésticos e internacionais de passageiros registraram alta em setembro, em comparação com o mesmo período de 2011. Os dados são da ANAC. A taxa de ocupação dos voos domésticos de passageiros alcançou 75% em setembro contra 68,71% no mesmo mês de 2011. O crescimento é de quase 10%. Essa taxa de ocupação é a mais alta para o mês de setembro desde o início das análises no ano 2000. Já a taxa de ocupação dos voos internacionais operados por empresas brasileiras alcançou 82,80% no mês passado. Em 2011, esse índice foi de 82,60%. Os dados são da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil.